Olá pessoal, neste vídeo vou ensinar para vocês como criar um template de teste de assinatura digital para você que está aprendendo a fazer assinatura digital em curva elíptica de forma manual aqui no nosso site WebSVMenu. Para fazer isso você primeiramente precisa estar logado aqui com a sua chave privada ou a senha aqui do site, mas preferencialmente a chave privada que você utiliza para testes. Aqui eu estou logado com esta, neste endereço que tem em torno aí de quase 100 mil satoshis. Para fazer este exercício eu vou criar aqui um UTXO com poucos satoshis para não ficar carregado o nosso trabalho. Então vamos criar aqui um UTXO com 10 satoshis. Então criamos aqui o UTXO, podemos abrir aqui direto link, vamos abrir aqui na WatsonChain e temos aqui esse UTXO de 10 satoshis. Aqui mesmo no site você vai pegar aqui o endereço E aqui em Satoshis.com.br e vem aqui em Satoshis.com.br. Vem aqui em UTXO list. E aí você vai colocar o seu endereço aqui e vai pedir para ele ler os UTXOs que existem no seu endereço. Então você vai fazer o download aqui do do seu UTXO da lista de UTXOs e aqui você vai ter o UTXO que nós criamos e o UTXO de troco aqui do próprio endereço da transação anterior então nesse endereço só tem esses dois UTXOs e você vai utilizar este primeiro, vai copiar ele todinho de chave a chave para criar o seu template de assinatura digital aqui no site em didactic você vai vir aqui em pre-image e aí você vai colocar o UTXO que você copiou aqui então de chave a chave é um único UTXO que nós vamos utilizar e uma única saída então nesse esse UTXO especificamente nós temos 10 satoshis aqui se nós verificarmos está aqui ó tem 10 satoshis e aí eu vou mandar 9 satoshis de volta para o meu endereço a transação que você vai criar você manda 9 satoshis de volta para o seu endereço então vamos dizer aqui 9 satoshis na criação da assinatura digital um valor muito importante é esse K esse K precisa ser um valor aí de 256 bits que vai dar 32 bytes e é claro que tem algumas características que tem que ser levado em consideração nesse caso nós não vamos estar trabalhando estritamente com a questão da segurança do K então nós vamos pegar um K aqui qualquer vamos entrar aqui no site para criar um SH256 pode ser qualquer conjunto de string o importante é que seja um valor que você não vai repetir ele nunca então aqui no site você pode pegar esse K e colocar ele aqui colocado esses dados você vai criar uma transação com um input e um output e todo o procedimento de assinatura digital então você vem aqui em build ele vai criar para você toda a estrutura você faz o download e aqui você vai ter o arquivo com todos os elementos uma coisa importante aqui o K aqui no site nós conseguimos apresentar para você o K inverso no campo da curva elíptica o que é uma o que é uma tarefa bem complicada de você encontrar na internet algum site que lhe que lhe forneça o valor invertido do K dentro do campo da curva elíptica porque ele é um número muito grande então ou você programa faz o código você mesmo ou você usa aqui o site para fazer isso para você e aqui ele vai dar o resultado de duas pré-imagens essa primeira pré-imagem você descarta porque ela faz parte aqui do procedimento de criação da transação principal a transação principal é essa aqui no caso ela já já está com a assinatura mas aqui a pré-imagem que você vai criar e testar tem que ser parecida com tem que ser igual na verdade a essa aqui então a sua pré-imagem vai ter que ser igual a essa e o double hash o hash duplo da sua pré-imagem tem que ser esse segundo aqui o e1 o e0 é dessa primeira então você descarta então a segunda pré-imagem que aparecer para você aí de acordo com o o seu procedimento manual vai ser igual a essa segunda pré-imagem aqui e o hash duplo dela vai ser esse e aí você vai encontrar durante o procedimento de criação da assinatura digital vai encontrar o r que é relativo ao k aqui ao ponto da covilíptica cujo valor de entrada é o k vai encontrar o s as duas formas o s ele sempre vai ter ele sempre vai ter dois valores em qualquer assinatura digital e vai ter aqui já a sua assinatura a sua transação assinada então aqui se você procurar aqui a partir desse ponto aqui até deixa eu verificar pra você aqui já passou então até aqui até aqui a sua assinatura digital aí tem o fork aí de 41 e aqui começa a chave pública então você que está aprendendo fazer assinatura digital passo a passo você pode usar este template aqui para comparar com os passos que você está realizando aí no seu procedimento então podem utilizar aqui o site fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí Obrigado.